turma olha só quem voltou aqui pra pra bancada em parece que gostou aqui da bancada né vocês já viram ela um tempo aí atrás né nossa querida popcaller vamos fazer um minuto de silêncio aí porque ela foi de base em parece que ela pifou vamos ver parece que eu pelo relato que o dono e passou é problema de vertical porque aqui embaixo com uma faixa branca e em cima fica imagem mesma e sida parece que quando está fora de freqüência assim né mas assim é uma ideia inicial vamos ver aqui vamos ligar eu acho que está fora de sintonia eu também tenho que colocar o led vizinho aqui tá realmente fica bem ruim de ver bom vamos esperar aparecer uma imagem vertical tá esquisito mesmo tá vendo ó ó dá umas piscadas assim ó ó isso aqui não é normal não acho que eu vou trocar esse transitorzinho oscilador viu tá bem estável essa instabilidade pode ser causada pelo potenciômetro mas como tá com essas coisinha estranha na vertical tô achando que pode não ser ele ou pode ser mais de uma coisa tá é como se andasse uma uma parte mais comprimida tá vendo ó da imagem estranho cara nunca vi esse defeito coisa coisas de tv antiga né vou ter que pesquisar é turma às vezes a gente tentar passar a mão aí na cabeça dos eletrolas né mas dá uma olhada que aconteceu com esse cidadão aqui cara fala se deu ruim pra ele é eletrola velho né tem gente ainda que acha que tem que medir eletrola fala sério cara o cara que fala que tem que medir um eletrola desse aqui tem que ser internado no manicômio cara manicômio até aí pra gente aprender mais uma né não deixe de trocar os eletrolas bom só finalizando turma tá aí a tv vertical legalzinho acabei trocando o potenciômetro né colocamos também a o ledzinho aqui ó pra acender o número e tá aí tudo por causa de um eletrola velho né cara a gente vai inventar de deixar eletrola velho na tv é isso que dá mesmo né diga aí o que vocês acham aí desses eletrolas velhos deixei um aí no circuito e já me arrependi cara eita lasqueira né mas tá aí ó legalzinha a tv eu não tô com áudio tá porque não é o teste do áudio aqui que eu tô fazendo né já testei antes né mas tá aí ó só pra mostrar a tv bonitinha funcionando legalzinho ela demora um pouquinho pra aparecer a imagem normal dessas tvs antigas né eu já deixei ela aqui esquentando uns 5 minutinhos tá aí ó acontece né ainda mais essas tvs essa tv aqui ainda merecia mais um mais uma geralzinha tá pra dizer bem a verdade mas mesmo assim ela já tá bem legal cara bem legal tá termo então é isso né vamos finalizar aqui por aqui o vídeo e valeu e aí e aí Obrigado.